Olá pessoal do YouTube, hoje eu vou ensinar como você colocar uma enquete no seu blog, por exemplo, essa daqui que está no meu blog. Bom, é muito fácil, primeiro vocês vão no painel do seu blog, no caso eu vou estar fazendo o meu blog de teste, vem aqui configuração, ou, perdão, design, aí vocês põem aqui adicionar um getchat, aí vocês vão procurar por enquete, tá lá embaixo, aqui ó, enquete você põe mais, aí você escreve a pergunta, por exemplo, testando, e a resposta, no caso vamos por sim, ou não, sim, não, ou você pode colocar, vamos por ótimo, bom, regular, aqui você coloca o dia que vai fechar e a hora, aí põe salvar, visualizar o blog, vamos ver a enquete, aqui ó, testando sim ou não, aí você, aí a pessoa pode voltar, ó, no caso esse aqui é meu blog de teste, peço que vocês visite o meu blog Cautilhons aqui, e até a próxima vídeo-aula. Isso é pessoal, assistam outros girios que estarão ao lado, até mais e não se esqueça de visitar meu blog.